Antes de eu começar aqui, deixa eu explicar um negócio pra vocês Eu reagi a 3 MVs, 3 músicas aí que vocês me recomendaram Reagi a Kick It, do NST, 127 Reagi a Ice, Ice Age, era do gelo, do MCN, alguma coisa MCS, MCND, alguma coisa assim, o grupo E eu reagi também há um tempo atrás, a Mumoland e Thumbs Up Joinha Eu odiei as três Fala galera, meu nome é Lucas, estamos de volta para mais um vídeo Nesse canalzinho que vocês adoram tanto Galera, hoje vamos reagir a duas B-sides, porque eu não sei mais a qual MV reagir Então deixa nos comentários, porque eu tô meio perdido Eu não sei mais o que tá faltando pra eu reagir Vamos reagir a Trabble, do EXO, que faz tempinho que saiu já Do último álbum deles, o Obsession E vamos reagir a Friends, do BTS, que é o V E o... Jimin Pra quem shippa aí, ó, Vimin Vem, Vimin E isso, começar com esse seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações Compartilha o vídeo Entra no grupo do canal, vou deixar o link na descrição pra vocês É muito importante vocês entrarem no grupo e participar lá com a gente das nossas zoeirinhas E eu amo muito isso, então entra no grupo do canal, o link tá na descrição Não se esqueçam dessa porra Vamos pro vídeo, eu vou começar com o Trabble do EXO Porque eu tô com saudade de reagir a EXO nesse canal Porque faz muito tempo que eu não reajo a EXO, eu tô falando meio rápido Se eu enrolar muito para fazer o react no celular da minha irmã, cara Não tem muita memória, então eu tô fudido, velho Eu perco um pedaço do react e eu choro no banho Cara, B-Sider do EXO É uma das melhores coisas que o mundo, que Deus nos proporcionou Então vamos reagir a EXO Trabble É estranho, né gente, você ver o EXO Com seis membros só, mano Tá com um toquinho de seduzência Começou com o B-K-Hung B-K-Hung, B-K-Hung Cantando já, a seduzência já é Já é verdade, já é realidade All over the body, deep, wet in you Por todo o seu corpo, profundo e molhado em você O que quer dizer isso, EXO? Eu te amo, Jay, você é pai E é meu daddy também, se você quiser Você que manda, amigo Eu não tô lembrando muito pra letra Porque eu sei que é putaria Porque eu amo isso Cara, eu vou usar essa música pra trepar, velho Não é possível, mano O EXO, obrigado, cara Tá precisando Porque as músicas de Deixa eu parar lá Ah, o Serrum cantando, velho Isso é tão fofo, mano E raro Surro lento, cara Eu tô achando o Surro Um dos mais vindos do K-Pop ultimamente, velho Eu não achava nem tudo isso Hoje em dia eu babo nesse homem Sou hétero, tá, gente? It feels good It's a sign of the family travel Que delícia de música, cara Imagina Qualquer membro do EXO Opa Rap line Channel Parte do rap, né? Rap line Surre o channel Ah não, o Serrum também é rapper Essa track é uma armadilha Me coloca numa armadilha Se eu rompeu, eu caio nela Eu fingo que eu não sei que é uma armadilha Puta merda, Tim Por isso que o SEM é o meu bias do vocal Mas o BK não existe também, caralho Eu não sei o que eu faço Olha os vocal, gente O EXO é muito talentoso O que eu ia falar? Imagina qualquer membro do EXO Chegar em você Em seu ouvidinho assim E falar Girl, you are in trouble Gente, é cachoeira Pra todo quanto é lado Thank you Eu que agradeço pela existência Dessa pessoa que faz esses vídeos Das B-Sides E eu agradeço ao EXO Pela existência Porque se não fosse o EXO Não existiria o Lucas Hoje em dia Porque o EXO é salva-vidas Galera, se quiserem mais B-Sides do EXO Deixem nos comentários Por puta que pariu Esse álbum deve estar um pecado Pelo jeito Vamos agora pra Friends do BTS Friends Hum, será que isso aqui Tá acabando com as V-Min É V-Min que fala V-Min shippers Dizendo que eles são amigos Dizendo que eles não tem nada Além de uma amizade pura E genuína Não sei Mas eu acho que realmente São apenas amigos Quem shippa no K-Pop Sem fundamento Sem ter prova de beijo E de chupões Tá shippando errado Sofrendo à toa A cidade de Seu Que brilhava Excepcionalmente Era um sonho pra mim Eles tão cantando Um pro outro É isso? Melhores amigos um dia E inimigos no outro Normal, cara Quem é amigo É inimigo Assim, esse tamanho do amigo Olá, meu alien Nós somos alguma coisa De mistério Como seu pequeno mindinho Olha lá, a referência É o mindinho minúsculo Do Jimmy Ah, mano Isso aqui tá muito fofo, cara Ah, que bonita essa letra É muito Eles são muito amigos Mesmo, né, gente Nossa Esse do Bolinho É um filme de comédia Gente, tem muita referência Aqui que eu não sei, cara Vocês que são army Vocês pegam tudo, eu sei Mas eu tô achando fofo Mesmo sem pegar essa referência Quero uma amizade dessa Alguém se candidata A ser meu amigo assim Eu aceito Viu, eu vi falando Ei, Jimmy Hoje Hoje tem Jimmy Fica aí Essas referências também De brotheragens Gente, esse álbum do BTS Até agora As músicas que eu vi Estão muito boas também, cara Todas elas Eu reagi a Bulletproof E The Eternal Também que tá muito Tá muito incrível On tá muito incrível Então deixem mais comentários Já, hein A letra disso aqui Tá implicável Tá muito fofa Tá muito linda, cara Pra quem é army Deve tá, tipo Chorando muito no banho Até hoje Depois do lançamento Dessas músicas Eu sei tudo sobre você Nós só temos que confiar no outro Muito lindo isso Prometo que amanhã Nós não vamos brigar Vocês vão brigar, cara Amizade é assim, mano Você é minha alma gêmea Caralho Agora o Jungkook Tá chorando no banho Gente, não treta nos comentários Por causa de chique Beleza? Ou treta Foda-se O Vitor é tão fofo Aqui nessa foto Bem que vocês falaram Que eu ia morrer de amor Pra essa música Eu tô falecendo já Meu coração já não é mais o mesmo Ele tá bem Ele tá bem, meu coração Ele nunca tá bem E ele ficou bem Depois dessa música Nem preciso de cardiologista Eu tenho friends Do V e do Jimin Galera, esse foi o nosso Reactive Size de hoje Cara, eu tô meio por fora Tem tanta coisa pra reagir ainda Mas eu não sei ao que Então deixem nos comentários Tudo que vocês querem que eu reaja Tudo que eu não vi ainda Tudo que eu tô passando despercebido Deixem mais B-Side De todos os grupos que vocês quiserem Peçam BTS Peçam EXO Tudo Exatamente tudo que vocês quiserem Envolvendo K-pop Envolvendo outro tipo de música Porque eu reagi a Harry Styles Há um tempo atrás Não foi tão bem em visualização Mas eu creio que Quem assistiu gostou Então deixem mais músicas Que não sejam só K-pop também Pra eu reagir E é nóis, beleza? Então é isso Que é o nosso vídeo de hoje Espero realmente que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Compartilhe o vídeo Que é muito importante E entre no grupo do canal Que eu vou deixar o link Na descrição pra vocês, beleza? Então é isso Seus lindos Até o próximo vídeo